O que? O que? Já se iram! Ok, ok! Vai, vai! Um trem de sina! É... Que orgulho! O que? O que? Mas tu queres ir tratar de póneis na Féria Popular que já não existe? Queres ter camarera de queim-se? Seu palhaço! Tem calma, velho! Vai! Vai! Vai, vai! Vou acordar! Tá bem, eu vou-me embora para acordar. Isto é meu! Não! Tchau!